António Costa participa da Semeira Bilateral Moçambique e Portugal que decorre em Maputo. Teodoro Watt diz que Sénia demorou suspender a recessão de candidaturas para as eleições autárquicas. Arrancou o processo de arrelevamento do Estádio Municipal da Beira. Crianças preparam-se para a terceira gala do Moskid's Talents. Muito boa noite, notícia de última hora da conta de que o IGEP demitiu hoje o Conselho de Administração da empresa Linhas Aéreas de Moçambique. A decisão foi tomada em Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas da empresa. Nesta sessão deliberaram criar uma Comissão de Gestão Transitória para a Companhia de Madeira Nacional. A demissão do Conselho de Administração da LAM surge numa altura em que a empresa está sem dinheiro para abastecer os seus aviões, situação que levou os cancelamentos de voos durante a semana. A esta altura seguimos em direto para a Presidência da República, onde decorre o banquete oferecido pelo Presidente da República, a comitiva de Portugal no âmbito da semeira entre os dois países. e que seguramente será concluído com o sucesso do processo eleitoral das eleições autárquicas dentro de alguns meses. Permita-me também que lhe agradeça sentidamente a forma generosa e aberta como Moçambique tem acolhido, ao longo dos anos, as empresas portuguesas e os portugueses. E em particularmente, nestes anos que foram muito duros para a economia portuguesa e que também não foram fáceis para a economia moçambicana. Como costumamos dizer, os amigos são para as ocasiões. E foi nesta época de dificuldades que demonstramos, se alguém tinha dúvidas do contrário, de que éramos reciprocamente bons amigos. porque quando os portugueses precisaram de uma terra onde encontrar trabalho ou um local onde pudessem investir, encontraram aqui em Moçambique. E quando Moçambique encontrou dificuldades, também as empresas portuguesas não saíram, resistiram e puderam continuar. Tive há pouco a oportunidade de estar com vários empresários portugueses. E todos eles me transmitiram uma enorme confiança no futuro de Moçambique. Um grande desejo de continuarem a trabalhar em Moçambique. E não esquecendo, obviamente, dificuldades que conjunturalmente possam atravessar, nenhum me disse que procurava encerrar a sua atividade aqui em Moçambique. E a razão de ser desta nossa relação tem a ver com aquilo que a história nos julgou a todos nós. E que faz com que a relação entre Portugal e Moçambique, entre Moçambique e Portugal, nunca possa ser uma relação com um outro país, como se qualquer um de nós pudesse ser qualquer um outro país. A história, para o bem e para o mal, fez de Portugal e de Moçambique países que terão sempre uma relação única. Não é por acaso que, hoje de manhã, o Presidente da República me telefonou pedindo para lhe dar um abraço de amizade, para dar um abraço de amizade ao povo moçambicano, acrescentando que, para ele, Moçambique é a sua segunda pátria. Se eu olhar para o meu próprio Governo, encontro facilmente vários membros do Governo que nasceram aqui em Moçambique. A Sra. Ministra do Mar, por exemplo, que nasceu aqui em Moçambique. Fez esta semana, precisamente, 89 anos, que o meu próprio pai nasceu aqui, nesta cidade de Maputo. Tinha outro nome, mas era aqui, nesta cidade de Maputo. E essa teia de ligações pessoais, familiares, dão uma carga única a esta nossa relação. Claro, em 500 anos de história, nem todos os momentos foram momentos bons. Nem todos os momentos foram momentos felizes. Mas nenhum desses momentos negros foi capaz de apagar aquilo que ficou de profundo na relação entre todos nós. E há pouco, quando ouvia sublinhar que compreendemos bem que tendo estado muitos anos em guerra, nunca foram os nossos povos que tiveram em guerra um com o outro, mas que era um regime que, simultaneamente, criava uma ditadura em Portugal e um regime colonial em Moçambique que, contra o que muitos combateram, eu próprio não pude deixar de me lembrar que o familiar mais próximo que me resta em Moçambique foi precisamente alguém que lutou e combateu no Exército de Libertação Nacional e que contribuiu para a construção da República de Moçambique como um estado independente. não é isso que faz de mim menos o Primeiro-Ministro de Portugal, não é isso que faz do meu primo Sérgio Vieira menos patriota moçambicano, mas é isso também que seguramente faz com que, de facto, a nossa relação nunca possa ser igual à que possamos ter com qualquer outro país. e aquilo que é a responsabilidade enorme da nossa geração é conseguirmos projetar para o futuro este legado que a história nos deu. E essa é uma responsabilidade muito grande, porque, obviamente, cruzamos menos, encontramos menos, e a única distância que verdadeiramente existe entre nós não é o que pensamos sobre o mundo, não é o que pensamos sobre a Cplp, não é a forma como pensamos as nossas relações, a única distância que verdadeiramente existe é a distância da geografia. Nós estamos lá na costa leste do Atlântico e vocês estão aqui na costa ocidental do Índico. Mas essa distância da geografia foi aquela que ficou resolvida já há muitos séculos atrás. E hoje, felizmente, a tecnologia já permitiu encurtar bastante essa distância. E se já nessa distância então verdadeiramente nos para, o que é que nos para? Nada. E é por isso que atribuo a esta terceira cimeira uma importância muito grande. Por aquilo que significa de vontade muito forte dos nossos dois países de construírem com muita determinação esta nossa relação futura. foi por isso seguramente que hoje assinámos entre os vários acordos que assinámos há um para mim particularmente simbólico e relevante. Tivemos muitos importantes na área da cooperação da segurança interna dando-se conheço ao acordo de quadro assinado recentemente em matéria de defesa. Assinámos vários na área económica mas há um que para mim simbolicamente é muito significativo que é o que põe em prática a nossa convenção sobre a segurança social que garante a cada um dos cidadãos de Moçambique e a cada um dos cidadãos de Portugal o efetivo gozo do exercício dos seus direitos em matéria de segurança social construídos cá ou lá exercidos aqui ou ali e isso significa que conseguimos colocar no centro da nossa atividade e do nosso relacionamento a proteção dos nossos cidadãos naquilo que mais essencial têm que é a garantia do direito à proteção social depois de uma vida de trabalho e tendo conseguido atingir este objetivo isso significa um enorme sinal de confiança para os portugueses e para os moçambicanos de que os do passado os do presente e os do futuro estarão sempre em Portugal ou em Moçambique com a garantia dos mesmos direitos e poder-se-ão sentir em casa com a mesma segurança temos que responder àquilo que são as necessidades sentidas pelos nossos agentes económicos para podermos desenvolver e avançar na nossa cooperação o facto da Caixa Geral de Depósitos ter desbloqueado a semana passada a linha de crédito concessional o estarmos a criar condições para resolver a linha o aproveitamento do remanescente da linha de crédito comercial o facto da Sofid ter visto reforçado em 20 milhões de euros o fundo InvestiMOS dedicado exclusivamente a Moçambique permitindo alavancar outras fontes de financiamento para o financiamento de projetos é da maior importância o facto do nosso novo programa estratégico para a cooperação 2017-2021 ter tido um importante reforço passando dos 64 milhões de euros para 202 milhões de euros é também um sinal das novas oportunidades que existem e depois temos de saber ser capazes de em conjunto podermos aproveitar as potencialidades que cada um de nós pode juntar com a consciência que se somarmos a nossa força e a força de Moçambique não estamos a somar um mais um e a dar dois estamos a multiplicar essa força de cada um e com um resultado claramente superior a dois e é por isso que temos que apostar seriamente na cooperação triangular com outros países amigos desigradamente com as oportunidades que o fundo do Fórum Macau apresenta para o conjunto dos países de língua oficial portuguesa temos de saber aproveitar a nova atenção que a União Europeia quer dar ao continente africano para que a União Europeia compreenda que o continente africano não acaba no Sahel mas que aqui na África austral este reside um enorme potencial desenvolvimento de todo o continente e pode estar mesmo aqui um dos grandes motores do desenvolvimento do conjunto do continente africano e se o fizermos em conjunto nós seguramente conseguiremos vencer esta estes desafios foi assim porque pudemos precisamente contar com o apoio de Moçambique de Moçambique que na passada sexta-feira o doutor António Vitorino foi eleito diretor-geral da Organização Internacional das Migrações e quero aqui agradecer o apoio de Moçambique mas foi também graças ao apoio de Moçambique que no ano anterior o engenheiro António Guterres tinha sido eleito secretário-geral das Nações Unidas e estes dois exemplos são bem ilustrativos de que vale a pena trabalharmos em conjunto que vale a pena trabalharmos no quadro da Cplp que vale a pena dinamizarmos a Cplp porque a Cplp tem a qualidade única de sendo uma organização bastante diversificada que se estende do Brasil até temor não se procurar substituir a nenhum dos espaços de inserção regional própria de cada um de nós mas pelo contrário podendo ser uma organização que associa em si membros ativos do Mercosul da CDAO da União Europeia da CADC da ASEAN e esta é uma vantagem extraordinária que nós temos que temos que saber aproveitar e que seguramente na cimeira que dentro de 15 dias teremos a oportunidade de realizar em Cabo Verde não deixaremos de aproveitar queria terminar senhor presidente com um voto à saúde de vossa excelência ao seu futuro ao futuro de Moçambique e ao futuro das relações entre Portugal e Moçambique Viva Moçambique estávamos a acompanhar parte do discurso indireto do primeiro ministro português no banquete oferecido pela presidência da república depois de anteriormente e tanto antes do jornal acompanharmos também o discurso do presidente da república refira-se que o primeiro ministro português fez parte da cimeira bilateral Moçambique e Portugal e contou com a presença dos dois chefes do Estado na ocasião António Costa anunciou portanto que Portugal melhor que o governo português aumentou de 64 para mais de 102 milhões de euros o financiamento à economia moçambicana Poucos minutos para as 7 horas da manhã aterava em Maputo a aeronave comercial transportando o primeiro ministro de Portugal António Costa Foi recebido pelo ministro dos negócios estrangeiros de cooperação José Pacheco e brindado com alguns grupos culturais que cantaram e daçaram para o governante português Ao meio da manhã foi à praça dos heróis moçambicanos depositar uma coroa de flores e homenagear alguns combatentes no interior da cripta Mais uma vez os grupos culturais e diversas pessoas foram saudá-lo à saída da praça tendo depois se dirigido ao cemitério de Langene onde depositou uma coroa de flores em memória dos militares portugueses que moreram durante a Primeira Guerra Mundial ao fim ao fim da manhã dirigiu-se à presidência da República onde foi recebido pelo presidente da República Felipe Nunes aqui teve horas militares e salvas de canhão fiz a revista da Guarda de Hora os dois chefes de governo de Moçambique e Portugal reuniram-se em privado e depois com as respectivas delegações na cimeira propriamente dita no final do encontro foram assinados vários acordos de cooperação que passam desde a diplomacia transportes e comunicações turismo formação de agentes da polícia trabalho e segurança social a cimeira viria a terminar com declarações à imprensa o governante português começou por falar das relações pessoais que tem com Moçambique fazemos parte de uma geração onde nos cruzamos intensamente o meu próprio pai nasceu aqui nesta cidade fez esta semana 89 anos tenho familiares aqui em Moçambique um deles em particular que fez parte da luta de libertação e contribuiu para a construção de Moçambique como um estado independente e esta relação é algo que faz de Portugal e de Moçambique uma relação única depois anunciou uma linha de financiamento avaliada em 202 milhões de euros dos 64 milhões de euros do programa anterior evoluímos para 202 milhões de euros no presente programa o facto de estarmos a desbloquear as linhas de crédito com a Caixa Geral de Depósitos já tendo desbloqueado a semana passada a linha de crédito concessional e estando-se a criadas as condições para termos de utilizar o remanescente 27 milhões de euros da linha de crédito comercial e o facto do fundo InvestMos gerido pela Sofid disponibilizar neste momento já 20 milhões de euros que permitem alavancar outros fundos e outros recursos para a realização de investimentos António Costa fatizou o empenho do governo moçambicano para o restabelecimento da paz e colocou-se à disposição para apoiar Moçambique no que for necessário Felicitar o Presidente Newsy pelo esforço extraordinário que desenvolveu ao longo do seu mandato para reconstruir a paz e consolidar a paz que os moçambicanos merecem Moçambique é um país com enormes potencialidades e o valor da segurança é absolutamente essencial para que possam se desenvolver com todo o potencial de recursos de que dispõe e com a energia e o saber do povo moçambicano Governante português agradeceu ainda ao governo e ao povo moçambicano por terem acolhido cidadãos portugueses que no momento da crise do seu país recorreram ao Moçambique para melhorar a sua situação Ainda esta quinta-feira o primeiro-ministro de Portugal visitou o Porto de Maputo onde conheceu algumas empresas de capitais portugueses que operam em Moçambique refira-se que o MPDC empresa concessionária deste porto tem registrado as 40 empresas portuguesas responsáveis por diversas infraestruturas António Costa assistiu ao descargamento de alguns produtos do mar no Porto de Pesca E o Presidente da República Filipe Nunes diz que a realização da semeira bilateral entre Moçambique e Portugal é o reconhecimento de que os dois países estão preocupados em criar facilidades de negócios entre as partes tanto e o aprofundamento de relações entre os dois povos Filipe Nunes começou o seu discurso brincando com o principal que une Moçambique a Portugal Hoje é daqueles dos poucos dias que não precisamos de tradução isso estamos de parabéns E enquadrou a semeira bilateral na diplomacia econômica definida como prioritária pelo seu governo no relacionamento com os outros estados Nós notamos com agrado que a evolução e o dinamismo das relações comerciais entre Moçambique e Portugal vai ter mais expressão sobretudo demos o sinal o nosso sinal político para as nossas comunidades para os nossos povos que muito ainda podemos fazer mas os governos estão prontos para facilitar o crescimento dos países através do setor privado Este evento confirma o empenho de ambas partes nessas iniciativas destinadas a aumentar as trocas comerciais relativamente frouxar nos últimos dois anos Falou dos investimentos portugueses de Moçambique e o seu impacto na economia nacional No passado tínhamos as empresas grandes só mas agora as pequenas e médias empresas que até empregam mais e muito rapidamente transferem os conhecimentos para as comunidades locais têm estado a crescer bastante Esta semeira devia ter acontecido há dois anos mas por motivos de agenda foi sucessivamente adiada mas a próxima já tem data e local marcados A próxima semeira possivelmente tenha o mesmo lugar no próximo ano e assim nós queremos mas a grande a grande decisão que tomamos é que para esses documentos que nós celebramos aqui não sejam simplesmente documentos vai seguir a monitoria o controle e o seguimento para que de fato se tornem instrumentos de trabalho e facilitem o trabalho Portugal foi o quinto país que mais investiu em Moçambique no ano passado e nos últimos anos tem estado entre o top 5 de maiores investidores no país Vamos olhar para outras notícias O jurista Teodoro Watt diz que a Comissão Nacional de Eleições demorou suspender o arranque do processo de recepção de candidaturas para as eleições autárquicas de 10 de outubro na medida em que logo que sobe da existência da nova Constituição deveria ter tomado imediatamente a decisão Este posicionamento surge na sequência da suspensão esta quarta-feira do arranque do processo de recepção de candidaturas para as eleições autárquicas de outubro próximo A Comissão Nacional de Eleições alega falta de legislação compatível com os novos comandos constitucionais Em minha opinião que peca pela demora a posição da CNE A partir do momento em que a CNE sabe que existe uma nova Constituição da República provavelmente deve-se imediatamente ter suspendido todo este processo porque sem lei não haverá não pode haver um processo eleitoral Para o ATI a Comissão Nacional de Eleições teve elementos suficientes para tomar essa decisão com muita antecedência visto que se corria o risco de avançar com um processo na base de uma lei antiga Com base nos dados que nós temos já a Comissão Nacional de Eleições devia ter suspendido muito mais cedo todo este processo estamos iríamos iniciar o processo na base da lei antiga só que essa lei antiga é mesmo antiga está revogada está totalmente abrogada exatamente porque a nova Constituição estabelece eleições noutros termos noutros e diferentes termos Teodoro ATI diz que neste momento resta apenas aguardar a aprovação da nova legislação para ver se as eleições autárquicas poderão ou não ser realizadas na data prevista lembre-se que a legislação em causa está neste momento encasada no Parlamento devido ao impasse entre as bancadas da Frelimo e Renamo Renamo está a trabalhar para a seleção dos cabeças de lista do seu partido a nível das sete autarquias da província de Nampula o secretário do partido Manuel Bissopo revelou que dentro de poucos dias serão conhecidos os nomes das figuras que vão representar o partido nas próximas eleições autárquicas o secretário geral do partido Renamo encontra-se no município de Nampula onde cumpre a última etapa dos trabalhos agendados para as sete autarquias da província de Nampula no âmbito da preparação das próximas eleições tal controle partilhamos com os colegas o conjunto de regras o conjunto de princípios que devem seguir para que tenhamos um controle efetivo nas mesas identificando melhor os quadros do partido para serem MMVs delegados de candidatura sentimos que ao longo das autarquias de Esmalema Ribau Angoste Ilha de Moçambique naquela porto Monapo e aqui na cidade de Nampula há um interesse há uma motivação das pessoas dos quadros no sentido de prestarem o seu melhor para honrarmos o esforço do saudoso presidente de Acama todos nós sabemos que o presidente de Acama durante os 41 anos dedicou-se ao povo dedicou-se à democracia e isto tudo se completa com vitórias e vitórias de Arnamo Manuel Bissopo anunciou que dentro de dias serão conhecidos os representantes do partido às eleições autárquicas dentro dos próximos dias pois está de ocorrer em todas as autarquias todas as províncias um processo de alinhamento dos quadros nas listas das respectivas autarquias e é um trabalho que está a se fazer esperamos que mais 4 ou 5 dias estará concluído e a comissão política dentro do tempo útil há de anunciar para o público saber quem Arnamo gera o município de Nampula na sequência da vitória do seu candidato na segunda volta da eleição intercalar nesta autarquia A Liga Feminina da Arnamo que celebra hoje o seu 38º aniversário apelou a todas as mulheres do país a participarem de forma ativa e direta nas atividades que contribuam para o desenvolvimento do país dentro e fora dos seus partidos políticos A Liga Feminina da Arnamo celebra neste 5 de julho a passagem do 38º aniversário da sua criação a data serviu de protesto para centenas de mulheres ligadas a este partido marcharem no município de Dondo em Sofala com o objetivo de recordar as situações que levaram as primeiras mulheres a juntarem-se a Arnamo para alegadamente lutarem contra políticas não concitâneas com a realidade moçambicana A data serviu também de pretexto para a Liga Feminina da Arnamo apelar a todas as mulheres moçambicanas a se juntarem na luta pelo desenvolvimento do país A mulher deve participar ativa e diretamente no desenvolvimento do país O eco da sua voz deve-se fazer sentir dentro e fora do país Esta é e será a nossa luta até que a sociedade reconheça Lutaremos para o empoderamento da mulher pois ela existe e é parte desta sociedade No final as mulheres ligadas a Arnamo aproveitaram a ocasião para criticar a atuação da polícia Porque a Delegação de Estado de Dondo mandou documento para a polícia para que pudesse nos escoltar nessa nossa caminhada por causa de transportes por causa de carros mas até dia de hoje a polícia não disse nada e nem apareceu É por isso que estão a ver que nós estamos a marchar sozinhas sem nenhuma proteção É o Moçambique que nós vivemos este É por isso que o presidente de Acama diz que a polícia deve ser a partidária De volta a Nampula onde o presidente do município apresentou esta quarta-feira o relatório de atividades realizadas pelo seu executivo desde que tomou posse como idil daquela autarquia Embora considera que vários ou melhor embora considera vários constrangimentos que tenham comprometido a execução do plano identificado Paulo Van Hal fez saber que o desempenho do município foi muito bom durante os meses de maio a junho A Assembleia Municipal da cidade de Nampula reuniu-se esta quarta-feira na sua segunda sessão ordinária desde a tomada de posse do novo edil um encontro visto igualmente como um primeiro teste a Paulo Van Hal durante a leitura o presidente do município de Nampula falou das realizações e em alguns momentos foi discordando com parte do conteúdo do informe em sua posse Iniciados os trabalhos de limpeza de fronte do estado municipal de Mohala arrecadado um valor total de 3.694.750 meticais iniciadas as obras de construção em pavê na rua Márquez de Inhaminga elaboração de projeto e mapa de quantidade para a manutenção de estrada em pavê no mercado aresta registra-se um crescimento de receita efetivamente arrecadada na ordem de mais 36,4% 0,4 centavos aliás percento ressentido o contrato de residência onde habitava o senhor presidente não constitui verdade feito o repouque de viaturas que se encontravam fora das oficinas Paulo Vajanle referiu ter enfrentado vários constrangimentos que comprometeram a realização de muitas atividades planificadas ainda assim o presidente do município fez saber que o desempenho da autarquia foi muito bom concluímos que o desempenho da autarquia no período de análise foi muito bom na medida em que o conselho municipal superou a coleta de receitas em relação ao período de 2017 em 35,40% compõe a assembleia municipal de Nampula 45 membros sendo 20 da Frelimo 24 do MDM e 1 do Parrumo e o informe apresentado pelo presidente do município de Nampula não convenceu as três bancadas com o assento na assembleia municipal para o Parrumo Ferlimo e MDM a lacunas e nenhuma das atividades mencionadas foi realizada depois do depois do Infelizmente, o senhor presidente não diz que encontrou nos cofres do município grandes valores e muito acima de dívida que tem vindo a apopalar. Como se chama o mercado que está nos passeios? Concluímos que não houve a realização das atividades, não tanto se a lacuna do novo executivo. Paulo Vahanle não respondeu a todas as questões, pedindo calma e paciência aos membros daquele órgão, acrescentando que outras dúvidas seriam esclarecidas por membros do seu executivo, o que criou certa agitação. Eu nunca imaginei que fosse a Assembleia Municipal da Cidade. As respostas são sim. Sim, eu vou responder outras. É assim. Se encontrar um membro da Arnamb com a nossa camiseta, ou um membro da Afrilim, com a camiseta da Afrilim, ou MDM, não se tratam de fiscais, pura, simplesmente são munícipes que vão adquirir os seus produtos. Sobre salários, é legítima a vossa reclamação. Mas nós já temos um problema que não se enquadra com, portanto, as nossas despesas. E nós tivemos dúvidas de solucionar esse problema, de jeito que estava, porque continuar assim era uma regularidade. Refira-se que esta é a segunda sessão ordinária da Assembleia Municipal de Nampula, que se realiza após a tomada de posse de Paulo Vahanle, em abril do presente ano. O Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Machatini, diz que é preciso alargar a rede rodoviária, como forma de contribuir para o desenvolvimento da economia nacional e diminuir a pressão da manutenção sobre o Estado, através de concessão às empresas. A reunião anual de avaliação do Programa Integrado do Setor das Estradas juntou parceiros de desenvolvimento, financiadores estrangeiros e diversas entidades do setor das estradas. O Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Machatini, deu destaque à necessidade de se investir na expansão da rede rodoviária do país para aliviar a pressão sobre o Estado, através de concessões para garantir a manutenção das estradas. O financiamento da nossa rede rodoviária deve alargar para a promoção da contribuição dos utilizadores das estradas, através de concessões, para que estas possam aliviar a pressão do Estado nos encargos de manutenção, permitindo desta forma realocar os recursos nos investimentos da extensão da rede de estradas que estimule a produção e comercialização agrícola e não só. Uma das preocupações apresentadas por Machatini é a qualidade das estradas construídas e a resistência diante de catástrofes naturais. Com as alterações climáticas, o nosso país torna-se cada vez mais vulnerável às cheias e ciclones que ciclicamente destroem as infraestruturas rodoviárias, retrocedendo deste modo os esforços desenvolvidos, empreendidos pelo governo e parceiros. Face a esta realidade, impõe-se a necessidade de adoção de padrões de construção de estradas e pontes resilientes a estes eventos extremos. Refira-se que dos mais de 30 mil quilómetros de estradas funcionais, apenas 7 mil e 400 estão revestidos, faltando 22 mil quilómetros para revestir. O governo do distrito de Climani assegura que vai erguer uma nova estrutura sobre o rio Inhangome em substituição da ponte que desabou no mês de abril. O administrador de Climani, Carlos Carneiro, diz que o governo já tem dinheiro para a construção de uma nova infraestrutura sobre o rio Inhangome. A decisão vai responder à preocupação da população no quadro de desabamento da ponte no mês de abril. Aliás, é aquilo que o povo pediu e, por sinal, o governo está preocupado em ver esta população a se materializar dentro dos seus sonhos, a ter aquela transitabilidade viável e as vias de acesso para nós, em termos de economia, são essenciais. Então, é isso que nós vamos continuar a fazer como trabalho. Vamos continuar a resolver os problemas que eles nos apresentam na medida em que nós conseguimos ainda ter aquilo que é a nossa estabilidade financeira. Carneiro falava na zona de Namuinho, onde o governo distrital ergueu uma nova infraestrutura metálica para a ligação entre aquele bairro e a cidade de Climani. O meu sentimento é o Astei. Se eu queria pedir ao governo que pudesse qualquer cenário que proíbe para não passar carros com grande tonelagem, porque há muitos que passam com carros cheios de coqueiro, que agora já temos medo também para não arrear outra vez para termos outras maçadas. As crenças e culturas não podem comprometer a dignidade das crianças e obrigá-las a casar cedo. E é preciso respeitar as várias fases de desenvolvimento das menores. Quem assim defende é Manuel Malunga, coordenador científico do Congresso do Direito da Família e Criança, evento de dois dias que arrancou esta quinta-feira. Os casamentos prematuros são muitas vezes justificados em vários pontos do país, com base em crenças e culturas. O facto é esse que faz com que alguns pais obriguem as suas filhas a casarem cedo, comprometendo desta forma as várias fases do seu desenvolvimento. Por estas e outras razões, acadêmicos, membros da sociedade civil e do governo, juntaram-se na mesma sala no primeiro Congresso do Direito da Família e Criança, para refletir sobre vários fenômenos. Sobre os casamentos prematuros, o coordenador do evento diz que a criança deve decidir pessoalmente com quem e quando casar. Nós achamos que é preciso chamar a atenção à sociedade, que todos nós temos dignidade. Aquela criança não é menor. Ninguém pode decidir por ela. Nós estamos a transitar nessa ideia de olhar uma criança como menor. A criança é um ser humano em desenvolvimento. Então nós temos que respeitar as fases do seu desenvolvimento. Ela não tem desenvolvimento para ter marido. Por quê? Porque a matéria do marido é uma matéria pessoalíssima. Ela deve sozinha escolher, quer ter uma relação conjugal. Uma relação conjugal é uma relação de sentimento de afeto. é aquilo que toca o mais íntimo da vida de uma pessoa. Ainda ninguém mais se substitui a essa pessoa para escolher com quem casar e a que horas casar. Manuel Malunga. Considere que, sobre a matéria, a lei da família ainda apresenta disposições lacunosas e explica porquê. A lei é clara, mas tem ainda uma circunstância que nós achamos lacunosa. É lacunosa porque nós temos na lei da família uma norma, que é o artigo 30, número 2, que prevê que as pessoas tenham mais de 16 anos, mas que não tenham 18, podem casar desde que os pais consintam. Esta norma, na nossa opinião, deve ser extinta do nosso ordenamento jurídico, porque cria espaço para que haja coação. Uma menina, se fica grávida por algum motivo, os pais dizem que vai casar ou sai de casa. Então ela acaba casando. A nossa plataforma é de que toda pessoa só pode casar quando tiver maturidade suficiente para casar e esta maturidade, hoje em dia, é marcada em 18 anos. O evento que terá duração de dois dias surge da exigência das dinâmicas sociais, hoje caracterizadas por perceções de que a família está perdendo seu papel como elemento fundamental da sociedade e fator da socialização da pessoa humana, tal como a pregoa, a Constituição da República e a lei da família. O padre e médico cirurgião Aldo Marquezine aponta a motivação como a base para que o funcionário do setor da saúde faça o seu trabalho com perfeição. Marquezine fala, ou melhor, falava, uma plateia composta por profissionais de saúde, médicos, entre outros atores. Foi uma verdadeira aula de quem, no tempo da guerra, civil exerceu trabalho importante para curar doentes feridos. Aldo Marquezine falou da vocação, motivação e amor como premissas importantes para um bom profissional de saúde. Não é bem bem uma questão de motivação, o ponto central. Mas quando se vê que a minha vida está a misturar-se e a ser coinvolta na vida de todos os outros que vêm comigo, é uma questão que eu descobri de vocação. esta vocação nos impor em pele para encontrar a força de saber ajudar os outros com amor. Este é o ponto. Não basta ajudar os outros. É preciso ajudá-los com amor. O Jornal da Noite tem a esta altura para uma curta pausa e voltamos dentro de instantes com o melhor de informação. Até já. O Jornal da Noite Oceana Valor e Qualidade A pastilha crocante com o recheio líquido cheio de sabor Oceana, valor e qualidade Para a minha família atarefada, é importante que as guloseimas sejam saudáveis Por isso adorei descobrir o iogurte Ultramel da Danone, tão saboroso e cremoso É muito conveniente e versátil, posso guardá-lo no armário ou na geleira Com seis sabores de frutas, é óbvio que todos adoram o seu paladar Fortificado com vitaminas A e D, é delicioso e nutritivo Procure pela nossa nova embalagem melhorada Iogurte Ultramel da Danone, com mais vitaminas e cálcio, mas com o mesmo excelente sabor Danone Oceana, valor e qualidade As emoções da modalidade da bola ao sexto continuam no seu canal da eleição As estrelas do basquetebol moçambicano desfilam de 6 a 14 de julho No Campeonato Nacional de Basquetebol Senhor Feminino A luta pelo tão almejado troféu promete ser reinhida E você vai vibrar com as grandes jogadas Assista ao Campeonato Nacional de Basquetebol Senhor Feminino na STV Notícias No derby da primeira jornada da segunda volta do Moçambola 2018 Machacan e Costa do Sol batem-se no Estádio Nacional do Zimpeto Numa zona confortável da tabela O Machacan quer amelhar pontos para subir alguns degraus na tabela classificativa A fazer uma campanha desastrosa O Costa do Sol é obrigado a vencer para não ser relegado à zona de despromoção Não perca o jogo Machacan, Costa do Sol Domingo, às 15h As emoções do Moçambola vivem-se aqui na STV Notícias Com a parceria Zap Uma prática considerada benéfica para a saúde Mas rodeada de medos e tabus A circuncisão é desde 2007 Considerada pela Organização Mundial da Saúde Como uma forma de prevenção de novas infecções pelo HIV E outras doenças de transmissão sexual Uma informação que o jovem Fabito já tinha acesso Mas só hoje, aos 25 anos, é que decidiu fazer o procedimento Ouvi sempre dizendo Lá no bairro, eu não ganhava coragem Um amigo meu, que disse, é bom, haverá uma mudança Acompanhamos a cirurgia de Fabito Um procedimento que dura, em média, 30 minutos Antes de chegar à sala de operações Os utentes passam pelo aconselhamento Onde recebem explicações sobre como vai decorrer a cirurgia Inicialmente fazemos a anestesia local É um bloqueio que temos feito nos nervos dorsais Depois começa o procedimento cirúrgico Que consiste em remoção do prepúcio Que é aquela parte que abre a glande E depois de tirar o prepúcio Depois temos um passo a seguir Que fazemos uma hemostase Que é a compressão da ferida Com uma compressa embebida em sono fisiológico Que é para diminuir o sangramento Depois fazemos as laqueações dos vasos E durante o procedimento Se reforça o aconselhamento sobre os cuidados do pós-operatório Porque são eles que vão ditar o sucesso da cirurgia Ele volta 48 horas depois para tirarmos o pênis e fazermos a avaliação E volta uma semana depois Que é para controlar se há ou não infecção As infecções costumam surgir por causa de mitos passados nas comunidades As mães dizem que quando a roupa toca no membro dói Enquanto é o contrário Até porque quando está livre Ao abanar pode tocar outras partes das coxas E provocar a dor Mas se ele estiver bem posicionado, fixo Não tem essa tendência de traumatizar a ferida durante a marcha Só depois de seis semanas é que a pessoa circuncidada fica totalmente recuperada Nessa altura é feito um novo controle Onde são dadas recomendações sobre o retorno da vida sexual O uso de preservativo durante seis meses Isso é fundamental Depois de seis semanas Por fora fica cicatrizada Aparentemente curado Mas o processo continua Na parte abaixo da pele Continua o processo de consolidação daquela parte onde foi cortada A unidade de circuncisão do Centro de Saúde da Matola 2 Existe desde 2012 E em média são feitas 60 cirurgias por dia A maior parte dos utentes são crianças menores de 12 anos Muitas vezes acompanhadas pelas mães Que veem na circuncisão Um método de prevenção de doenças Tem que fazer a circuncisão Para evitar doenças Quem também fez circuncisão Ainda na infância Foi Salomão Agora com 27 anos Considera que foi a melhor opção Foi tudo bem Uma mulher Uns pais também cuidaram E me apoiaram Para que eu pudesse Superar a dor Durante aquele tempo Que era suposto ter Mas no seu círculo de amigos Com a mesma idade Nem todos são circuncidados O que não fazem O que não podem fazer Porque tem a ver mesmo com a tradução da família deles E por isso que eles ainda não fizeram até hoje Foi em 2009 Que o país iniciou a implementação do programa de circuncisão masculina Como método de prevenção de novas infecções por HIV O programa está a funcionar Maputo-Cidade Maputo-província A província de Sofala Manica, Tete e Zambeza Que são as províncias Que segundo estudos nacionais Mostraram que Tinha mais prevalência de homens Que não fizeram a circuncisão Já foram circuncisados Cerca de 1 milhão e 300 Aproximadamente O programa de circuncisão masculina em Cabo Delgado Já abrangeu 521 homens Em Niaça 667 Em Nampula 20.620 Na Zambésia 302.684 Em Tete 105.890 Em Manica 128.206 Em Sofala 217.196 Em Gaza 216.114 Em Maputo-província 10.843 E 120.595 Homens Em Maputo-Cidade Para chegar a mais homens sexualmente ativos Que ainda não foram circuncidados O Ministério da Saúde faz campanhas de sensibilização E aproxima-se das comunidades Onde a circuncisão é feita Como parte dos ritos de iniciação Em momentos dos ritos de iniciação Eles podem Entrar em contato com A unidade mais próxima De forma que esses meninos Possam se beneficiar Dos serviços Na unidade de circuncisão E depois eles vão continuar Com aqueles aconselhamentos Que geralmente têm sido destaque E nós podemos Fazemos o controle Pós-operatório O segmento desses meninos Lá nos locais Onde eles estão Estão concentrados Nas suas mensagens As autoridades de saúde Transmitem que a circuncisão Melhora a higiene Das partes íntimas do homem O casal Fica mais protegido De apanhar doenças transmissíveis Através de relações sexuais O homem Corre menos riscos De apanhar o vírus do HIV O homem Fica mais protegido Do cancro da próstata E a mulher Do cancro do colo Do útero Uma vez mais Muito boa noite Estamos de volta O jornal Vamos esta altura Olhar para o desporto Arrancou ontem O processo de colocação De relva sintética No estádio municipal Da Beira A primeira fase Do projeto Deverá estar pronta Dentro de 45 dias E terá capacidade primária Para acolher A cerca de 8 mil espectadores A fase A fase Da relva É a fase mais crucial Que nós tínhamos Que é material importado Requer uma certa Especialidade As balizas de fibra Já estão aqui Os bancos Para suplentes Já estão aqui Eu penso Todas as condições São criadas Para que no dia 18 De agosto Possamos inaugurar Portanto a ideia inicial Era inaugurar no dia 20 Mas questões técnicas Entendemos melhor Inaugurar no dia 18 E deixar o 20 Para a cerimônia Protocolar Da cidade da Beira E outro dado novo Que nós estamos A introduzir neste campo É entendemos De que temos Que ter assentos próprios Portanto Acabamos criando condições Para a importação Desses assentos Devem chegar Na primeira semana De agosto Para serem aplicados Portanto estamos A tentar acompanhar A nova modernização Dos estádios A nível do mundo O projeto De retirada De algumas famílias Em redor do município Ou em redor Do estado municipal Mantém-se Mantém-se Portanto há dias Indemnizamos 11 famílias Portanto o processo De indemnização é lento Como pode imaginar Há falta de recursos Mas seguramente Até a inauguração Teremos todas as famílias Indemnizadas Vamos ter uma área De parqueamento Extremamente vasto E naturalmente Teremos espaço Para as outras infraestruturas Há uma ideia Que está a surgir Para criarmos um campo Secundário Aqui dentro E vamos ver Temos espaço suficiente Mas tudo vai depender Dos recursos Que vamos conseguir Mobilizar nos próximos dias A Beira tem um potencial Para o negócio de futebol O que nós queremos É criar condições Para que de fato Haja escola de jogadores Ainda hoje Falamos com os populares Para que os populares Comecem a ter Essa dimensão De redução de pobreza Através do desporto E essa que é a nossa Grande imposta Contribuir para a redução Dos índices de pobreza Criar talentos Descobrir talentos E colocar esses talentos No mercado nacional E internacional Muito obrigado Presidente Palavras do Presidente do Conselho Municipal Da Beira Em relação A construção Do Estado Municipal Da Beira Que como disse Está a caminhar Para a sua fase Conclusiva Cuja inauguração Está prevista Para o próximo dia 18 Não 20 Como tínhamos Adiantado Noutros espaços Informativos A partir da cidade Da Beira As imagens são De Manel Chicaba Eu sou Francisco Raiva Ferroviários De Maputo e da Beira Protagonizam Amanhã às 17 horas No pavilhão Do Desportivo O jogo de destaque Da primeira jornada Do Campeonato Nacional De Basquetebol Em Sénior Feminino Insistência Para esta matéria Do sorteio Que ditou Portanto O Ferroviário De Maputo E da Beira Protagonizarem Amanhã às 17 horas No pavilhão Do Desportivo O jogo de destaque Da primeira jornada Do Campeonato Nacional Nesta ronda inaugural Temos como primeira jornada O primeiro jogo Está apresado Entre o Ferroviário Das Malotas O município da Beira O segundo jogo Vai ser Entre o Ferroviário De Maputo Ferroviário De Beira E por fim Às 19 horas Temos o Costa Sol Machaqueba Bom Foi definido Estão representados Sete Coletividades Para o Campeonato Nacional Para o Campeonato Nacional Será Feminino A competição Estava apresada De 6 a 14 Mas a pedido Dos clubes Intervenientes A competição Fica de 6 a 15 Porque teremos Temos que ter uma meia final Temos que ter uma meia final E uma final E uma final Pronto A competição Fica apresado Para o dia 15 Que será um domingo Que termina a prova O treinador do Ferroviário Do ano passado Ou seja Atletas com enorme potencial Algumas das quais Com experiência internacional Dada a participação Em campeonatos africanos De sub-18 As locomotivas da Beira Querem estar Entre as 4 melhores equipas Já temos jogadoras Que já passaram Pela seleção Significa que está Sendo feito um trabalho E temos que saltar etapas Se elas já fizeram Na formação Este trabalho E foi O ganho Foi ir para as seleções De formação Agora Pissar Temos que trabalhar Para tentar pôr Algumas atletas Já na seleção Principal Silvio vai ser mais Uma jogadora Que vai ajudar As colegas A atingir Aquilo que são Os nossos objetivos Que passam a apostar Entre as 4 primeiras Classificadas A falta de competições Regulares em Sofala Tem sido o calcanhar De aqueles Para os representantes Daquele ponto do país Nos nacionais E daí que O Ferroverde Beira Entra no campeonato Nacional de basquetebol Ciente de que Os adversários Da capital do país Têm mais rodagem O Ferroverde Beira Vem com uma equipa Não para ganhar o título Porque As verdadeiras equipas Com o Tarimba Para ganhar o título Toda a gente já sabe E nós com pouca rodagem Com muito trabalho E dedicação E empenho Das meninas Que são Mais uma vez Uma equipa muito jovem Uma equipa Que é fruto da casa É o trabalho Que temos estado A fazer na formação Vamos tentar Com elas Fazer Desse campeonato Uma luta Ano passado O Ferroverde Beira Terminou a prova Em terceiro lugar Depois de vencer Uma chican Por 50 44 Vamos olhar o mundo Faz 12 dias Que um grupo De adolescentes E seu treinador Encontram-se presos Dentro de uma caverna Inundada Na Tailândia As equipas De resgate Dizem que o processo De salvação Poderá levar 4 meses Devido à aproximação Da época chuvosa É um caso Que a cada dia Chama a atenção Do mundo Desde o dia 23 de junho Que uma equipa De futebol De 12 adolescentes Um treinador Encontra-se presos Numa gruta Do complexo De cavernas Da Tailândia O treinador Tem 25 anos E a idade Dos rapazes Varia entre 11 E 16 anos Maior parte deles Não sabem nadar O que torna difícil A sua saída Uma vez que a caverna Está inundada A uma profundidade De cerca de 1 km E mesmo que soubessem nadar O caminho que é apertado E escuro Para a saída É quase de 2 km O que constitui Um enorme desafio Mesmo para nadadores profissionais As equipas de resgate Têm estado a usar Bombas de extração Para reduzir o nível de água Mas avançam Que o processo de resgate Poderá levar Mais 4 meses Devido à aproximação Da época chuvosa Vamos sair Para mais um curto intervalo Mas antes O estado tem Para as principais Cidades moçambicanas Começamos Pela capital Do país Maputo terá Uma máxima De 25 graus E uma mínima De 15 Xaxé 23 graus De máxima E 17 de mínima 23 também De máxima Para Inhambane Finalmente A cidade A cidade de Nampula 26 de máxima E 18 de mínima Até já As emoções da modalidade Feminino Feminino Na STV Notícias No derby Da primeira jornada Da segunda volta Da segunda volta Do Moçambola 2018 Machacan E Costa do Sol Batem-se no Estádio Nacional Do Zimpeto Numa zona confortável Da tabela O Machacan Quer amelhar pontos Para subir alguns degraus Na tabela classificativa A fazer uma campanha desastrosa O Costa do Sol É obrigado a vencer Para não ser relegado A zona de despromoção Não perca o jogo Machacan Costa do Sol Domingo Às 15 horas As emoções do Moçambola Vivem-se aqui Na STV Notícias Com a parceria Zap É um pato E como faz o pato? Assim faz o pato? Esse é o calo, amiga O pato faz Quá, quá, quá Sorridente E com muita vontade De aprender Muito bem Então vamos completar Aqui com o pato Assim é A pequena Keila De 6 anos de idade À nascença Foi-lhe diagnosticado Um atraso mental Que criou-lhe Várias limitações Nem sentar Ela não sentava bem Comecei a Lhe levar para o hospital Ela já tinha Um ano e seis meses Quando comecei As consultas Passados os 4 anos e meio Keila já faz coisas Que antes Era uma dificuldade Ela anda Sozinha Come sozinha Fala Algumas palavras Que ela não conseguia fazer E os avanços São atribuídos À terapia da fala Laranja Muito bem E este aqui Amarelo Em sessões quinzenais Que duram entre meia hora A 45 minutos Numa sala cheia de brinquedos E figuras coloridas Keila é estimulada a falar A partir da categorização De animais Meios de transportes E cores Pela terapeuta da fala Tal como a menina De seis anos Existem outras crianças Com dificuldade Para desenvolver A linguagem E a fala Sendo que A falta de estimulação É a principal causa Do atraso Uma delas É esta menina De três anos e meio Que os pais Preferem preservar A sua identidade Depois de aperceber-se Que o desenvolvimento De linguagem Da sua filha É diferente Dos das outras Da mesma idade Decidiram procurar Por ajuda Geralmente Criança A partir dos Dois anos A criança Começa a comunicar-se Com os pais Então nós sentimos Que há alguma coisa Que está a falhar No sentido Em que ela já tem Três anos E esta comunicação Sentimos que não está Grande com essa Começamos a ver Que outras crianças Com essas idades Já falam Pelo menos Não coisas complexas Coisas básicas Papá Quero doce Mamã Quero pão Isso é básico Então nós começamos A ver que ela já tem Três anos E nada está a acontecer E foi grande Preocupação Para nós Como pais E é mesmo Caso Para se preocupar Depois de recolher Informações Sobre como foi A gestação O parto E os hábitos E costumes Da menina Assim como examinar A sua língua O especialista Em logofonetria Concluiu Que o atraso Deve-se a fatores Tais como O hábito De chupar o dedo E a alta exposição A televisão Ela gosta Assistir muito A televisão Sim Gosta muito De um videoclipes Quanto tempo Assiste a televisão? Primeiro ela vai À escolinha Quando ela está No período da tarde E para que os pais Vejam a sua filha A falar É preciso atacar O problema Pela raiz É importante Mãe e pai Disminuir Assistir televisão Quando a menina Está assistindo A televisão Ela está ficando Sozinha E não tem Interação Com outras pessoas Deve Deve assistir A televisão Pouco tempo 15 20 minutos E sempre Acompanhado De uma pessoa Adulta Para que Interactue Com menina Quando aparece Cago Em televisão Explicar Nome As coisas Que aparecem De objetos De pessoas E deve Diminuir Assistir televisão É muito importante Isso Recomendações Que os pais Prometem Seguir Arrisca Acima de tudo É nossa preocupação Que ela Comunique-se O mais rápido Possível Então tudo Que o doutor Recomendou Vamos Seguir Em particular A parte De chupar dedo Porque também Andava a nossa Preocupação Então vamos Começar A partir de hoje Mesmo Lutar Para que isso Não aconteça E televisão Também Vamos fazer O nosso melhor Para que ela Não se exponha Muito tempo Na televisão E esteja Pouco tempo Tenha mais tempo De comunicar-se Com nós Os pais O atraso De linguagem E de fala Pode ter causas Primárias Ou secundárias As patologias De linguagem De fatores primários São aquelas que não tem Uma causa aparente A criança caminha bem A criança come A criança Desenvolve-se Mas simplesmente A criança Não fala Então Aí estamos diante De um atraso De linguagem De nível Primário Então Quando é secundário Temos as causas Mais graves E as menos graves Então Nas mais graves Teríamos A hipoacusia O atraso mental O autismo E nas menos graves Pode-se destacar Sobre proteção A gente pode pensar Que estamos a gostar Dos nossos bebês Dos nossos filhos Porque sempre estamos Não é Quando tu te dás conta Essa criança Quando sai Daquele ambiente familiar Vai para um outro ambiente Que não lhe corresponde Sempre tem aquela coisa Parece criança mimada Não é E os outros dizem Mas essa criança Será que brinca com os outros Será que socializa Com as outras crianças Por quê? Porque ele já está Muito apegado a vocês E quando vê as outras crianças Ele prefere Nem abrir a boca Alta exposição Televisor Uma criança que só acorda Está sentada no televisor É a refeição Para fazer ao frente do televisor Não brinca Somente em televisor Então Uma vez mais Muito boa noite Estamos de volta Ao jornal A caminho de mais Uma gala Do Moskid's Talent Os concorrentes Estão a surpreender Na colocação de voz E no espetáculo Portanto A professora Maria Helena Pinto Diz-se Rendida ao talento Das crianças E chegou a vez Delas brilharem É mais um ensaio Para mais uma gala Do Moskid's Talent As concorrentes vão demonstrando Maturidade E segurança no palco Essa música significa Para mim Muito amor Com Deus E prometo Dar mais música Mostrar mais O meu talento Destimidas Sob o olhar Atento Da professora Maria Helena Pinto As crianças Vão provando Que talento É o que tem De mais O ensaio está a ser Muito divertido E é isso A professora Nos incentiva A dar o nosso melhor Não deixem Vão dar abrigo As crianças O que eu sou afana Dá melodia A um grito de socorro Através de poemas Oh mamãe Papai Por que neste mundo De tais absurdos Eu não posso ser surdo A minha poesia Fala de exaltação Os pais Eu quero passar As mensagens Para os pais Terem mais intenção As crianças E o desforço Sem trabalho Para conseguir Passar Para a próxima fase Vejo a evolução Delas Vejo a entrega Delas Todos os dias E a capacidade Delas Integrarem Elementos técnicos Tão rapidamente Muitas têm Uma capacidade De memorização Incrível Por exemplo Hoje de manhã Estive a trabalhar Com um grupo De teatro Em que O texto Foi escolhido hoje A encenação Foi escolhida hoje Foi ensaiada a estrutura E no final As meninas Estavam prontas Eu disse É incrível Eu também Eu também Sara de Almeida considera que os moçambicanos têm uma moda de que se devem orgulhar. Intervindo nas comemorações dos 15 anos de carreira, a estilista afirmou que Moçambique é uma referência em África. A nível da moda, o que falta é importar, ou melhor, é impor-se fora do continente. Por que este presente? Por que uma joia? Em 2003, Sara de Almeida começou a pintar um sonho antigo, o de tornar roupas como estas, obras de arte. Hoje passam 15 anos e ao percorrer virtualmente o seu trajeto, a estilista vê que Moçambique já é uma referência em África, no que diz respeito à moda. Por isso, os moçambicanos devem orgulhar-se do seu poder criativo. Moçambique já tem uma moda da qual nós podemos nos orgulhar, da qual nós podemos dizer que, sim, senhora, Moçambique produz roupa e roupa de qualidade. E a qualidade apontada pela estilista, que já vestiu vários dirigentes e artistas, é reconhecida internacionalmente. Daí a moda moçambicana ser solicitada por cidadãos de outras proveniências. A gente vê várias vezes, tem vários cantores, artistas de outros países, por exemplo, como Angola, que vêm fazer roupa aqui em Moçambique. Isso para nós é uma grande valia, é uma conquista muito grande. Como forma de celebrar os 15 anos a contribuir para o fortalecimento da moda no país, Sara de Almeida lançou uma nova imagem. Agora, todas as suas obras terão diamante representado. Esta é uma ode à mulher. Toda mulher é um diamante para nós e acho que toda a gente cuida de um diamante com zelo e dedicação. Penso que, numa altura como esta, é preciso divulgarmos o que é que mulheres como ela têm estado a fazer. 15 anos é muito, é pouco, mas penso que nós que estamos aqui vamos lhe encorajar para que ela, de facto, possa crescer mais. Sara de Almeida é uma marca, com certeza, uma das melhores marcas em Moçambique e que vale a pena apostar. Além de criar, Sara de Almeida investe em aulas de moda, como forma de envolver mais pessoas na arte de corte e costura. Está tudo visto no jornal, para si que nos vê através da SCV Notícias. A informação volta dentro de instantes no Noite Informativa. Boa noite, tenha uma boa quinta-feira. Boa noite.